Olá amigos internautas, eu sou Denis Silva, profissional do marketing, proprietário da rede IPW e o motivo de estar aqui nesse momento é para trazer para vocês as novidades que estão lá na Magazine IPW A Magazine IPW é uma loja em parceria com a Magazine Luiza, é uma parceria entre a rede IPW e a Magazine Luiza é uma loja autorizada na Magazine Luiza e o motivo desse momento é falar de duas coisas maravilhosas que estão agora nesse momento na Magazine IPW, são duas novidades excelentes e não aqui não tem enrolação para divulgar para vocês, vamos divulgar nesse momento A Magazine IPW está com parceria e tem muitos produtos à venda lá na Magazine IPW produtos da Netshoes e produtos da Época, Cosméticos e Perfumaria Então você acessa agora a Magazine IPW, o link está aqui na descrição desse vídeo é só você clicar e ir direto para a loja virtual da Magazine IPW Eu vou apresentar aqui um produto da Netshoes que está disponível lá na Magazine IPW E aí você conferiu que maravilha né este produto E agora vamos apresentar outro produto da Época, Cosméticos e Perfumaria Confira aí E agora vamos apresentar outro produto da Época, Cosméticos e Perfumaria Você gostou deste produto? Pois é, tem muitos outros lá na Magazine IPW Acesse agora a loja virtual da Magazine IPW clicando no link que está aqui na descrição deste vídeo você vai encontrar uma diversidade enorme de produtos que estão disponíveis para você realizar sua conta Tudo o que você precisa pode dar uma pesquisada que você encontra na Magazine IPW e com aquele precinho que você nem imaginava Magazine IPW, loja autorizada da Magazine Luiza A gente se conecta por aqui E aí E aí E aí E aí E aí